Olá, Minas Rural no Ar! E no programa de hoje você vai ver. Parceria entre Matéria e Embrapa Cerrados leva cultivares diversificadas de mandioca para o norte de Minas. A ideia é criar um material genético resistente ao clima e solo da região, que atenda a indústria e agrade o paladar dos brasileiros. Vamos rever documentário técnico que traz orientações para o plantio de milho e sorgo. Na dica técnica você confere a importância do milho para a produção de silagem. E na receita tem paleta de morango com chocolate, uma ótima opção para se refrescar nesses tempos de muito calor. A mandioca é um alimento raiz, pois se adapta com facilidade a vários ambientes. Diante disso, a Emater Minas e a Embrapa Cerrados fizeram uma parceria para experimentar cultivares geneticamente modificadas. Já foram instaladas nove unidades participativas de pesquisa na região do norte de Minas. O objetivo é oferecer novas variedades do tubérculo para a mesa e indústria. Consumida fresca, no tucupi, na farofa, na tapioca ou no pãozinho de queijo, a mandioca já foi até considerada pela Organização das Nações Unidas, ONU, o alimento do século XXI. E a cada dia conquista a mesa dos brasileiros. A mandioca é uma raiz tuberosa, rica em amidos e é um dos alimentos de maior consumo no mundo. É literalmente um alimento raiz, pois se adequa com facilidade a vários ambientes, sendo cultivada em diversos países. Diante disso, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater MG, e a Embrapa Cerrados fizeram uma parceria para estudar as diversas cultivares de mandioca geneticamente modificadas. Já foram instaladas nove unidades participativas de pesquisa nas regiões Norte, Central e Sudoeste do Estado. Percebemos a satisfação, inclusive, daqueles agricultores que puderam cultivar as BRS ofertadas pela Embrapa. Dentre todas as variedades cultivadas, destacaram-se as rosadas, as BRS 400 e 401, biofortificadas com licopeno. Dentre essas duas, a BRS 400 se destacou mais ainda, agradou mais, provavelmente porque a textura e o sabor se parecem um pouco mais com as mandiocas já cultivadas aqui na região. A experiência inclui o estudo de sete das chamadas cultivares de mesa próprias para o consumo in natura e outras quatro destinadas ao uso industrial. No estudo, são verificadas diversas variáveis agronômicas, como desenvolvimento das plantas, resistência a pragas e doenças e a produtividade. Num futuro próximo, com a introdução dessas novas cultivares, a gente vai poder separar essas raízes em questões culinárias. Então, se a gente quiser fazer um purê de mandioca, a gente vai lançar a mão das mandiocas de raiz de polpa branca. Se a gente quiser fritar uma mandioca, para que ela tenha aquele aspecto dourado, o amarelo dourado, a gente vai lançar a mão de uma cultivar de polpa amarela. E a gente pode estar fazendo um mix também nesse processo de utilização dessas raízes de polpas coloridas. Isso é muito importante para testar o comportamento desses materiais nas mais diversas condições de clima. E, no futuro, os produtores, através da pesquisa participativa, poderão definir qual o melhor material para a sua condição de plantio, para o seu mercado e para o seu cliente. Os produtores que participam da pesquisa têm acesso a um material genético de qualidade comprovada e ainda podem saber quais as cultivares são mais adaptadas para a sua região. A pesquisa participativa é uma metodologia de avaliação e seleção de variedades de mandioca. Qual é a vantagem dela? Ela preconiza uma participação efetiva do pesquisador, do extensionista e do produtor nas fases de seleção. Com isso aí, nesse processo, é dada prioridade à opinião do produtor. E, juntamente, evidentemente, com o pesquisador e o extensionista. Mas, enfatiza melhor a opinião do produtor. E aqui, no projeto Jaíba, aqui na região norte de Minas, a gente vê um desenvolvimento muito satisfatório das plantas, e principalmente do projeto, que veio para auxiliar os pequenos produtores da região. Para Emater, desenvolver cultivares fortificados de mandioca é essencial, principalmente para o consumo de grupos específicos, como na alimentação escolar. O trabalho é essencial em programas de aquisição de alimentos para uso institucional, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu vendo para o PNAE, vende na feirinha, então, através disso, que eu fui atrás deles e eles me atenderam muito bem. E eu estou muito agradecido por ter uma parceria tão grande que a gente buscou. E quero pegar mais conhecimento com eles, que eu não quero parar por aqui. E vamos em frente agora. Outra etapa importante da pesquisa é a aceitação junto ao mercado. Afinal, as raízes dessas cultivares têm aspecto um pouco diferente das tradicionais. No mercado mineiro, por exemplo, a preferência dos consumidores é pelas raízes de polpa branca. Porém, as raízes de polpa amarela são ricas em beta-caroteno e as de polpa rosada ricas em licopeno. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas continua comigo que no próximo bloco vamos rever um documentário sobre o cultivo de milho e sorgo. Não sai daí! A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 será 5% maior que a do período anterior, 2020-2021. O quinto levantamento relativo à safra atual prevê que os produtores devem colher mais de 268 milhões de toneladas de grãos, cerca de 12 milhões de toneladas a mais que as 255 milhões da temporada passada. Revemos agora um documentário técnico que dá orientações para que o produtor garanta uma boa produtividade no plantio de sorgo e milho. O milho hoje é talvez a planta mais cultivada do mundo. O milho tem mais de 2 mil produtos derivados do grão de milho. É um cereal nobre, originário aqui das Américas e hoje difundido no mundo todo. Em Minas Gerais, eu acho que todos os municípios mineiros plantam milho. Seja o milho para o paiol, para tratar de galinhas, de porcos, seja o milho para alimentação animal e humana e também venda do grão, para elaboração de ração, elaboração de fubá. Então, é uma cultura muito importante para Minas Gerais. Ela é cultivada, na sua maioria, pela agricultura familiar, do modo convencional. Preparo de solo com aração e gradagem. E na agricultura empresarial, predominando o plantio direto. Existem variedades, híbridos simples, híbridos duplos, híbridos triplos. Também se cultiva o milho para silagem, para alimentação do gado, em que você corta a planta inteira, pica essa planta e armazena ela para utilizar no período de seca, quando falta pasto. O milho é mais vantajoso que você consegue fazer quase que 100% mecanizado. Vamos dizer que é uma cultura mais fácil, mais rápida. O ciclo do milho é, em média, 120, 150 dias. Você consegue plantar e colher. Hoje, um exemplo. Eu estou adotando a técnica de trabalhar um pouco com a silagem. A gente faz uma parte da silagem. A silagem, assim, com 100 dias, 110 dias, você pode preparar ela e pôr no ciclo. Aí a silagem, você espera ela curtir e depois eu não uso ela para o meu consumo, porque eu não mexo com gado. Mas eu vendo a silagem. Faço a comercialização dela. Esse ano eu fiz uma quantidade boa e foi bom. Ajudou eu a recuperar, porque o milho estava numa época de preço ruim, numa fase ruim, quando eu colhi. E a silagem que eu fiz, a produção que eu ia ter na área, que era uma área mais fraca, não ia conseguir empatar os custos. E a silagem me ajudou a cobrir os custos. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, né? Você colhe o milho com cinco meses. Existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até superprecoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água. Então, por isso, a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda, em regiões que chove menos, o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para a silagem, serve para a alimentação animal. E é uma planta extremamente resistente à falta de água, déficit hídrico. É uma planta mais rústica, tão produtiva quanto o milho, em questão de massa verde por hectare. E é uma planta muito adaptada para regiões mais árduas. O sorgo rebrota. Então, você pode aproveitar essa rebrota para o pastoreio do rebanho. Isso é uma grande vantagem do sorgo. Você planta uma vez só e tem duas safras praticamente. Você pode ensilar ou pode usar para pastoreio. É uma cultura bem interessante em regiões semiárduas. A gente busca sempre um sorgo que tenha um tanino mais baixo. E, na época de plantio dele, a gente usava ele sempre na safrinha. Ele é bem resistente à seca. Você consegue colocar ele em uma janela de plantio de safrinha após milho, só que você tem que contar com o tempo para não esfriar tão cedo. O sorgo em si, ele tem uma doença que se chama ergo, que ele cristaliza o grão de pólen com frio. Então, isso abaixa muita produtividade dele. Então, nisso nós buscamos o trigo, que o trigo encaixa bem no inverno. Ele gosta de frio. E o sorgo, ele ficou numa janela pequena, que é uma cultura que entra num vácuo na parte nutricional hoje animal, num vácuo de milho. Quando o milho está muito alto de preço, o sorgo vai bem. Eu fico muito triste quando eu vejo o produtor do norte de Minas perdendo o seu rebanho por causa de falta de comida. Isso é muito triste. E o sorgo pode ser uma opção nessas regiões. E essas regiões têm que fazer plantio direto, têm que aprender a fazer integração lavoura-pecuária. A formação de uma pastagem, quando é feita em regime de integração lavoura-pecuária, sai praticamente de graça para o produtor. O grão que ele vende paga a recuperação daquela pastagem. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário, gesso. O gesso é um excelente insumo. Além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas. Então, é fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz, um processo de produção anual, a gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, da análise de solo, ver o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho ou se vai ser soja, ou na safra de inverno, se vai ser trigo ou se vai ser aveia. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro, a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Uma agricultura mais tecnificada, você tem que usar sementes com potencial genético maior, um milho híbrido, chegando até, no caso, nos cultivos maiores e em materiais transgênicos, para evitar aplicação excessiva de inseticidas. Outra coisa que deve ser difundida são métodos de controle alternativos. Em qualquer nível de produção, seja familiar ou seja empresarial, existem controles alternativos muito eficientes. A gente precisa difundir mais esse tipo de controle que é eficiente, é barato e é saudável. Existe um preconceito de falar que somente o grande agricultor usa tecnologia. Lê do engano. A tecnologia está disponível para todas e está aí para ser usada. Ela traz benefícios econômicos, ambientais, enfim, ela é inclusiva, ela inclui muitos produtores em processos tecnológicos antes impensáveis para um agricultor familiar. Outra coisa que ajuda muito a agricultura familiar a ter acesso à tecnologia, a equipamentos, a máquinas, é o associativismo. Ele sozinho, pode ser que ele não tenha condição de comprar um equipamento caro, mas em grupo, ele compra qualquer equipamento que a agricultura empresarial tem. Agricultura de precisão é outra coisa que está acontecendo e vem trazendo um ganho muito grande em produtividade, diminuição do uso de insumos e ganhos ambientais. Os plantios hoje, via GPS, via agricultura de precisão, são muito mais eficientes. E essa tecnologia também está disponível para pequeno agricultor, desde que ele trabalhe de forma associativa, em associações, em cooperativas. Hoje, todo o sistema operacional nosso de direcionamento é todo feito com piloto automático, via GPS, satélite. Hoje, a gente trabalha com um sistema que dá uma margem de erro em torno de 5 centímetros. Então, essa aqui é a precisão da máquina. é mais ou menos a distância de uma semente na outra, que a máquina deposita ela no fundo do suco e abaixo da semente fica o adubo. Eu acho que a agricultura familiar pode sair do tradicionalismo e já entrar nessa área bem técnica, específica, que eles já trabalham com poucas pessoas. Então, se conseguir agregar a tecnologia e mais técnicas que a gente tem nessa agricultura nova que nós estamos trabalhando, eu acho que ele consegue, além de ter um aumento de produtividade, ele tem uma otimização das máquinas que ele tem e até mesmo otimizar a própria família, que consegue fazer outros tipos de atividade. No próximo bloco tem receita de paleta mexicana. Uma boa pedida para enfrentar esse calorão. Na dica técnica de hoje, Valfrido Albernaz, extensionista da Emater, fala sobre a importância das características do milho para a produção de silagem. Uma das culturas mais importantes para a produção de silagem é o milho. O milho, ele além de ter uma massa verde muito interessante, porque é de fácil digestibilidade, ele também possui a espiga. E na espiga tem alto teor de amido, o que contribui para a produção de energia nessa silagem. Então, a alimentação do rebanho a partir da silagem de milho, ela tem como função atender a demanda de energia que o gado, o rebanho bovino tem. E na questão da proteína, é muito importante a parte verde do milho, as folhas e parte do colmo. para que a gente tenha uma boa produção de milho, é importante que se utilize uma cultivar de alta produtividade, tanto de grãos como de forragem, mas que seja adaptada a região onde vai ser implantada a lavoura. Um dos pontos mais importantes é olhar a fertilidade do solo, para que se possa corrigir a acidez do terreno e fazer uma adubação de acordo com o potencial que tem aquela cultivar. No caso do milho, existem diversas variedades e cultivares que podem ser utilizadas. É importante que o produtor conheça quais são as cultivares mais indicadas para a sua região. e o trabalho da EMATER é de orientar o produtor para que faça essa escolha de acordo com o que ele pode investir e de acordo com a sua necessidade de produtividade na propriedade. No caso do milho, o teor de energia tem que ficar entre 65% e 70% na sua composição no NDT. São os nutrientes digestíveis totais que é calculada a partir da análise bromatológica da sua silagem. E nesse aspecto é muito importante a produção da espiga na planta. Uma espiga de milho tem que representar em torno de 40% a 45% do peso total da planta. E na questão da proteína o milho ele tem a silagem de milho tem em torno de 7% de proteína. Na hora de fazer o balanceamento da dieta do animal essa análise da qualidade dessa silagem vai determinar a quantidade de ração concentrada que o produtor deve utilizar para complementar a alimentação do rebanho de acordo com a exigência de cada animal. E essa exigência no caso de vacas em produção tem a ver com o peso do animal e a sua produção diária. Então é muito importante que você tenha uma boa silagem de milho para que haja economia no consumo de ração concentrada. E chegou a hora saborosa e refrescante desse programa. Você vai aprender hoje a fazer uma paleta de morango com chocolate feita pela farmacêutica Neucilena Lopes lá de Ribeirão das Neves. Os ingredientes para a base são 1 litro e 300 ml de leite 80 gramas de leite em pó uma caixinha de creme de leite de 200 gramas 150 gramas de açúcar cristal uma caixinha de leite condensado de 395 gramas palitos para picolé e as forminhas para picolé. Primeiro passo o leite agora o açúcar o leite em pó vamos acrescentar agora o leite condensado por último creme de leite e agora nós vamos bater até que fique homogêneo coisa de um minuto você vai observar agora da base nós vamos separar 1 litro e 200 para o nosso sabor morango e o restante vai para o nosso sabor de chocolate que dá mais ou menos 600 ml também os ingredientes para o sabor morango são 1 litro e 200 ml da base 30 gramas de pó base para gelado sabor morango e 150 gramas de morangos picados bom a base pronta agora nós vamos separar 1 litro e 200 ml para nós fazer o sabor de morango e o restante nós vamos fazer o nosso sabor de chocolate que vai ser o recheio dessa paleta eu vou utilizar esse copinho medido para tirar 1 e 200 aí nós vamos pegar 1 litro e 200 da base para fazer o nosso sabor de morango o pó para saborizar de morango e os morangos só que os morangos eu coloco por último porque eu deixo ele bater mal batido para ficar aqueles pedacinhos de morango quando a gente estiver saboreando a paleta tá pronto agora o morango para dar aquele sabor especial na receita vamos colocar aqui e aqui eu não deixo bater por muito tempo como eu falei para ficar aqueles pedacinhos de morango quando a gente estiver saboreando a nossa paleta a forminha que nós vamos utilizar é essa daqui ela é própria para picolé recheado que é o paleta mexicana então ela vem com esse suportezinho de dentro que é onde nós vamos fazer a cavidade onde nós vamos colocar o nosso recheio de chocolate vai ficar uma delícia tá gente então agora nós vamos para a parte mais divertida e gostosa que é fazer os nossos picolés né essa forminha ela tem uma marcação você vai preencher até a altura dessa marcação bom forminhas preenchidas agora nós vamos colocar aqui o suportezinho dentro da forminha que é onde vai ficar a cavidade para depois nós colocarmos o nosso recheio de chocolate forminhas preenchidas nós vamos levar para o freezer ou para o congelador por duas horas 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau uma barra de wafer recheado coberto com chocolate de 41 gramas agora para o nosso recheio nós vamos utilizar os 600 ml da base em seguida o chocolate aí nós vamos bater até que se misture essa mistura de chocolate aqui agora eu vou acrescentar o wafer vou bater mal batido para ficar aqueles pedacinhos gostosos quando a gente estiver saboreando a nossa paleta passadas as duas horinhas então nós vamos retirar aqui a nossa paleta e eu vou mostrar para vocês como nós vamos rechear essa delícia agora para isso nós vamos utilizar água nós vamos colocar aqui na cavidade para retirar o nosso suporte então eu já coloquei a água eu prefiro tirar ela dessa base aqui para ficar mais fácil de tirar o suporte que tem aqui dentro só vir aqui ela tem uma abazinha você pode retirar a água daqui e é só puxar que ela vai sair e a cavidade ficou aqui para nós podemos rechear colocar o nosso chocolatinho gostoso aqui dentro e levar novamente para o freezer por uns 40 50 minutos vai depender do seu freezer ou do seu congelador o tempo aqui de colocar o palito vai depender do seu freezer ou congelador mas a medida que você colocar o palitinho de picolé aqui e ele já firmar é a hora de deixar o palitinho picolé ele fica pronto depois de todo recheado com palito bonitinho para desenformar o picolé para chupar é depois de 6 horas então com esse calor né Axa nada melhor do que uma paleta mexicana ao estilo brasileiro docinha para poder refrescar vocês estão servidos tim tim isso é uma tentação gente o Minas Rural está acabando mas a gente continua em contato pelo site www.emater.mg.gov.br você ainda pode mandar suas sugestões de matéria dica técnica receita pelo e-mail minasrural www.emater.mg.gov.br para rever o programa quando você quiser é só procurar pela gente no YouTube se gostar do conteúdo se inscreve dá seu like compartilha e comenda para a gente saber o que vocês estão achando tchau 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 tchau